Para games e acessórios, contate Japereira Retro Games. Link na descrição. Aí tem que ser camisa branca, preta, qualquer cor. Não entende, né? Beleza, então. Obrigado, amigão. Falaram que na filha você não acha de tudo, ó. Até cortador de unha de gigante os caras tem. Cortador de unha tá quanto aqui, amigão? Cortador. Quarentão. Cortador de unha de gigante, rapaziada. Tem de tudo aqui, hein. Essa filha é diferenciada mesmo, hein. Coisa linda, coisa bela, filho. Ave Maria da Piseira. Vamos ver se nós achamos um game aí para atacar fogo. Rapaziada, acabei de achar aqui algumas coisinhas de game aqui, mano. Controle de Playstation 2 parece que é original. É original sim, ó. Tá novo, hein, mano. Tive funcionando, é coisa linda, é coisa bela, hein. Controlinho de Play 2 aí, originalzinho. Ave Maria, será que tá quanto para atacar fogo? Tem um Playstation 2 aqui também, todo estourado, ó. Vocês podem ver. E aqui controle de Xbox 360, Xbox X, mais dois controles paralelos aqui, rapaziada. Eu não sei o dono da bancada que tá aqui. Esperar o dono aparecer aí para eu não perguntar para ele quanto que tá esse controle aqui de Play 2 e se tá funcionando, né. Tá bonitão. E tem alguns cards aqui, mano. Olha que da hora. Card de Power Ranger, ó. Não sei se é Relique, esses cards, se é de época. Mas, ó, do Power Ranger. Tem uns trunfo aqui, né, de carro, do Hulk. Vou ver se eu acho o dono aqui para perguntar quanto que tá esse controle aqui de Play 2, que o bichão tá bonitinho, hein. Se estiver funcionando, bora que bora. Ó, quem curte Harry Potter, rapaziada? Deixa nos comentários aí. Cadê os fãs de Harry Potter aí? O menino... O menino do... Da varinha mágica. Tem dois filmes aqui, ó. Ordem da Fênix. Esse aqui é qual? Esse aqui, eu não sei qual que é, não. Harry Potter, anos 1, 2, 3. O Pedro Filosofal, Câmara Secreta, O Cisioneiro de Azkaban e O Cálice de Fogo. São quatro filmes nesse aqui, então. Edição limitada. E aqui é a Ordem da Fênix, ó. Quem curte a repórter aí, comenta aí. Deve tá um cincão, dezão cada um aí. Feira do rolo sempre com uns precinhos de biscoito. Bora que bora. Cadê a rapaziada que gosta de colecionar filme aí, mano? Vários filmes aqui, rapaziada. Vários filmes aqui. Inclusive, olha que doideira. Tem aqui o filme do He-Man, meu parceiro. Esse aqui é o live action do He-Man, ó. Top demais, hein, mano? Deve ser bom filme, velho. Diferenciado, anos 80, ó. Caraca, o He-Man tá como? O He-Man comeu uma feijuca. O He-Manzinho tá gordinho agora, hein? Será que ele ainda consegue matar uns monstros ainda? Diferenciado. Rapaziada, o filmizão aqui tá cinco conto, mano. Cinco conto cada um. Esses aqui de fora, ele falou que é dez, ó. Só os de fora aqui, que é dez, devem ser os melhores títulos também, né? Tem até um VHS aqui do Spider-Man, ó. O Vampiro Imortal. Tabuleta do Tempo. Os de fora é dez conto e esses que estão aqui dentro, chincão pra tacar fogo. Um em cima da outra. Mas tem um filme legal aí. Aqui eu não coleciono filme, não. Mas tem o historiado, tem uma galera que gosta de colecionar. Esse aqui é o quê? É filme também? Dos Simpsons, ó. Dos Simpsons. Parece que é filme. Nossa, esse aqui é interessante, até pode tirar de enfeite, mano. Vamos dar uma olhada aqui, rapaziada, né? Esse daqui pra ver qual que é a pegada disso aqui. Dos Simpsons, ó. Parece que é filme mesmo. Legal isso aqui, hein, mano. Eu curto os Simpsons, velho. E é personalizado, ó. Que da hora. Deixa eu ver quanto que tá esse aqui. E aqui tem outro dos Simpsons também, ó. Ó. Tem mais um aqui dos Simpsons, personalizado também. Tipo um livro, né? Deixa eu abrir aqui pra ver. Olha aqui as ideias. Ah, tá. É o filme também do Simpsons, ó. Disco 1. É meu não. É meu não. Silmezinho do Simpsons aqui também. Vou perguntar pro rapaz quanto que tá esse daqui, ó. Que tá com... Com o rosto aqui, velho. Isso aqui é legal pra tirar de enfeite lá na coleção. Tá quanto filmezinho aqui, amigo? Isso aqui. Dos Simpsons. Tá quanto esse? Dos Simpsons. 40. Isso aqui tá 40. Temporada. É uma temporada inteira? Inteira. Todos aqui são temporada, ó. Olha lá. Ah, tem mais aqui, né? Os caras abrem, né? Todos é temporada completa? E mesmo, mano? Beleza? Todos é temporada completa. Ó. Temporada completa do Simpsons. Esse aqui também, né? Também. Interessante, mano. Aqui, rapaziada. Aqui também é temporada. 40 conto, ó. Eu não tinha visto isso aqui, não. Com o rosto dos Simpsons também, ó. Coisa linda, coisa bela. Bora que bora. Mas 40 não vou pagar, não. Eu nem ia deixar só de enfeite. Só nem assisto DVD. Rapaziada. O que tem aqui na feira do rolo, mano? Diferenciado, hein? Nintendo Switch OLED. Top demais, hein? Esse aqui eu nunca tive. Tô vendo aqui se eu pego um pra mim ou não. Coisa linda, coisa bela, hein, mano? Telona grandona, velho. OLED. Bonito demais. Tá destravado esse aqui. Lotado de jogo, mano. Olha isso. Lotado de jogo, rapaziada. Tem o Super Mario 3D, né? Esse Mario All Stars. Super Mario 3D All Stars. Tem muito jogo, mano. O cara falou que tá lotado de jogo. Zelda, né? Breath of the Wild. Inglês britânico, diferenciado. Metal Slug. Caraca, moleque. Coisa linda, coisa bela, hein, mano? E esse aqui, patrão? Tem coragem? Esse daí. Esse aqui você tem ou não? Já foi embora um desses hoje. Mas você tem desse ou não? O OLED. Esse daí é seu, você? Não, é dele aí, pô. Tô vendo aí se eu pego um desse pra mim, mano. Não, eu não tenho. Eu não tenho coragem de desembolsar uma grana dessa. Tem não? Tem sim, pô. Mas é top demais. Ele tem coisa mais cara lá, pô. Tá metendo louco? Aí, rapazada. O OLED, a caixa dele, ó. Ah, aquele lá que foi embora foi qual? O Lite. Ah, o Lite, né? Que é só portátil, né? Entendi. Entendi. Ele tinha um Lite também, mas o Lite já vendeu. Esse daqui tá desbloqueadinho, ó. O LEDzinho. Mas é bloqueado. Bloqueado, né? Bloqueado. Aí é só com o jogo original. Só o jogo. Ele vai ao jogo físico original também, né? Ou não? Entendi. Achei que era só... Isso aí funciona também. Você consegue jogar... Online. Trocar pra online ou bloqueado. Entendi. Mesmo que tá desbloqueado, você coloca pro online, rodando o original. Coisa linda, coisa bela, hein, rapaziada. Top demais. Ave Maria. Tá aí, ó. O Nintendo Switch. Um dia ainda pega um desse aqui pra mim, né, mano? Ainda não tive a oportunidade. Eu quero jogar o... Metroid. Jogar o Zelda. E... Vamos ver se vai dar bom. Bora que bora. Rapaziada, dá um ligue nesse Sega CD aqui da Febre do Rato, ó. Tá só a carcaça aqui, mano. Só a carcaça aqui do 32X, ó. Ave Maria, dropzera, meu parceiro. Tá só a carcaça aqui do 32X. Eu não sei se os games também tem só a carcaça. Ah, não. Esse aqui tem, ó. Esse aqui tá o game completo, ó. Ah, esse aqui tá o game, pô. Esse aqui é o game, ó. Genesis aí, ó. Sega Genesis. Tá o console. Só que o Sega CD também tá só a carcaça, ó. É, o Sega CD e o 32X tá só a carcaça. Só o Mega aqui tá completinho. Tá com... Tá com a placa-mãe e tudo. Mas coisa linda, coisa bela, hein, mano. E aqui, rapaziada, tem vários jogos aqui, mano. Master System. Master System completinho, mano. Quem gosta de Master System aí, ó. Pistola. A caixa do Master System. A pistola e o óculos 3D. Ave Maria, meu parceiro. Tá com fogo na feira do rolo, hein. Fora que aqui tem os jogos, ó. Gangster Town. Na caixa de papelão. Com a proteção aqui de acetato, né, mano. Aí tem aqui, ó. Shinobi. Shinobi. Esse Sonic aqui é de Mega, né. Sonic 3D Blast. Coisa linda, coisa bela. Tem mais Sonic aqui, ó. Sonic The Red Hog 3. O Sonic The Red Hog 2. E o Sonic The Red Hog 1. A coleçãozinha do Sonic. Ele queria 1.700. Top demais. Aqui tem o Sonic Knuckles. Sonic Knuckles. Top demais, hein, mano. Isso aqui é louco, hein, rapaziada. Pra jogar aí o Sonic Knuckles. Aqui tem mais um joguinho do Sonic aqui, que é o Sonic Compilations. Deve ser paralelo, né. Tem vários Sonics aqui no CD, ó. Como vocês podem ver. Joguei paralelo. Tem até aqui a Aladdin de Master System. Esse jogo aqui é legal. Eu gosto, hein. Tem que a Aladdin de Master. É legalzinho. Já joguei até em live esse jogo. Esse daqui é de quê? É de Game Gear? É, Sega Game Gear. Que bonita essa caixa, rapaziada. Dá uma atenção. Caixinha de Game Gear aí. A coisa linda. A coisa bela, mano. Diferenciada, velho. Nunca tinha visto, não, essa caixinha de papelão aqui de Game Gear, ó. Sonic The Red Hog aí do Game Gear. Caraca, bem linda a caixa. Clomadinha. Colorida, ó. Achei diferenciada, mano. Achei bonita essa caixa aqui. Nunca tinha visto. Ah, aqui tem algumas fitas de Meguinha, rapaziada. Vamos ver o que vai ter de bom aqui, ó. Land of Illusion. Estrelando o Mickey Mouse aí, ó. Mickey Mouse e Castelo da NASA. Isso aqui é o quê? O Eki Words. Mega Drive. Eko Junior. Sega Club. Isso aqui é o Eko. Eko The Tidies of Time. Esse daqui é o Eko The Dolph. Eko The Dolph. Mega Drivezinho também, rapaziada. E tem mais jogo de Mega aqui, ó. Vamos ver o que vai ter aqui na caixa aqui. Ah, o Cast of Illusion. De Master System. Virtual Fighter 2. Ao Thread Beast. Super 10 jogos em 1, né, mano? Esse daqui é clássico. Acredito que a maioria do pessoal que tá assistindo aí agora o vídeo. Provavelmente quando teve Mega, teve esse cartucho aqui do Super 10 jogos em 1. Mano, cartucho fenomenal, né, velho? Aí vem Street of Rage, Golden Axe. Aí vem o Monaco. Vem o Sonic, né, velho? Joguinho de futebol. Cara, esse cartucho... Tem o Collins também, né? O Super Hang-On. Tem o California Games, que pra mim é fenomenal. Adoro jogar o de bicicleta do California Games. Eternal Champions. Top. Vou deixar até aqui, assim, a amostra, rapaziada. Esses aqui da caixa. Coisa linda, coisa bela, hein, mano? Ave Maria Drop Zero. Aqui tem um tecladinho do Dreamcast, ó. Quem achava que o Dreamcast não lançou o teclado? Inclusive você ligava isso aqui direto no Dreamcast, ó. Ligava aqui no controle do Dreamcast. E aí você usava aqui o teclado pra mandar recado pra namorada, tá ligado? Coisa linda, coisa bela. Aí aqui tem um... Sega Dreamcast aqui, rapaziada, na caixa, ó. Tá 1.200 aqui, ó. Tá com preço aqui em cima. Controlinho. NASA. Virtual Copy. Sega Saturno. Pistola do Sega Saturno e Virtual Copy. Esse aqui eu acho que já vem com jogo dentro da caixa, né? É, vem com jogo e com a pistola dentro da caixa, ó. Coisa linda, coisa bela. Caraca, esse Bubassauro aqui, meu parceiro. Deixa eu ver. Ó o Bubassauro aí, rapaziada. Bubassauro Maromba. Da NASA. Diferenciado, hein? Bubassaurozinho top, hein? Bolinha do Pokémon aqui embaixo, ó. Caraca, moleque. Achei que ele tinha virado o Blastoise. O Blastoise, não. Como que é o nome daquela evolução do Bubassauro mesmo? Venossauro, né? Mas não é, né? Aqui é o Bubassauro que fizeram uma versão Maromba, né? O Bubassauro Maromba aqui, pô. Diferente, hein? O Bubassauro da Smartfit aí, ó. E o Fred Fliston. Fred Fliston. Coisa linda, coisa bela. Top demais. Ave Maria, rapaziada. O Fred Fliston aí, ó. E as revistas? Tem lá não, mano? A revista é desse mano aí, ó. Tem bastante? Tem bastante revista aí de game? O David Stoner era top, véi. Pro game, ó. Gamers. Rapaziada, vou ficar com o vídeo por aqui, mas eu quero a opinião de vocês em relação ao Nintendo Switch. O que vocês acham? Dropsão pega um ou não pega, mano? Esse eu nunca tive. Não tenho experiência ainda com o Nintendo Switch. Mas eu tô pensando em pegar, vi esse na feira. E, cara, assim que eu tiver a oportunidade, eu acho que vou acabar atacando fogo em um. Deixa o likezão pra fortalecer e se inscreva se você for novo por aqui. Bora que bora. Chama que chama, cola que cola, ataca fogo em tudo.